Confira agora mais um show de ofertas aqui da Carrefour, né Marcelo? Exatamente, você quer ir trocar de carro? Vem pra cá, Auto Shopping Carrefour. Procura economia, 1.0 e 4 portas, né Marcelo? Ou 1.0 Way 2010, 4 portas prata, limpador, desembassador, um carro novo. Você vai levar ele pra casa por R$ 17,490, Gerson. Que é custo-benefício e atenção no valor desse Celta. Exatamente, Celta 2010, vou repetir, Celta 2010 por apenas R$ 17,490. Preço incrível. Agora atenção, esse carro é elegante, hein? Exatamente, esse é um Renault 1.6 completo, ar, direção, vidro, trava, um carro novo, 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 2011, R$ 27,490, Gerson. Agora você que busca um carro espaçoso, olha só. Palio Weekend, tá aí uma atrativa, você vai levar esse carro pra casa, ela é uma 2012 completaça, R$ 35 mil, R$ 35 mil, uma Palio Weekend 2012 dessa. Incrível, telefone aqui da Carrefour. R$ 25 mil, R$ 14 mil, R$ 90 mil, R$ 90 mil, vem pra cá. E aí E aí E aí Obrigado.